Abertura 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 E bendicendo Com a obra de Espírito E a igreja Com o coração puro E renova-me Com o Espírito Santo E o semelhamento A igreja Com a obra de Espírito E a igreja Com o coração Eu quero dizer E a igreja Com o coração puro E a igreja Com a obra de Espírito E a igreja Com o coração puro E a igreja Amém.